Boa noite, irmãos. Graças ao Pai, Senhor Jesus. Amém? Se você pudesse colocar de pé para a gente cantar, louvores ao nosso Deus, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor